São quase 11 anos de dupla, já tem vários CDs, estão indo para o segundo DVD. Meninos aqui de Rondonópolis, Ouro Branco e Gabriel, segundo DVD de vocês. É praticamente um outro filho que está nascendo aí. Praticamente dois filhos, até três, né Gabriel, que nós estamos aí vivendo aí uma vida já tem bastante tempo já. E a gente está lutando, né, cada dia mais que passando aí, tentando fazer um novo trabalho, um novo CD com as músicas, o meu parceiro agora está compondo, graças a Deus. E é isso aí, gente, o segundo CD e o quarto CD e o segundo DVD, gente. Bacana, então compondo, de onde que vem essa inspiração aí, Gabriel? Ah, isso aí é, vem espontaneamente mesmo, né, a gente, de vez em quando ali numa situação, outra ali, a gente vai, aparece uma ideia, alguma coisa, a gente vai encaixando devagarzinho e aparece alguma coisinha. Então nós estamos aí já, nesse segundo DVD, já com músicas inéditas aí, um novo álbum já para a galera. O pessoal já tem conhecido um pouco mais o nosso trabalho agora, esse novo trabalho, e o pessoal está, pelo menos até agora, está um bom resultado, o pessoal bem animado para a festa agora de sexta-feira. Sexta-feira, então, dia 10, lançamento do segundo DVD de Ouro Branco e Gabriel. Conta para a gente um pouquinho, qual que é a música de trabalho desse DVD? A música de trabalho desse DVD é a música Labirinto, é a música nova do meu parceiro, que ele produziu ela durante cinco meses, demorou bastante tempo, mas fez um trem bem bacana, entendeu? E a segunda música, tema também, As Minas Tão Louca, que a gente fizemos no segundo CD. E tem bastante música lá, da dupla, né, se Deus quiser vai dar certo essa gravação, vai ser bem, bastante gente vai lá, pessoal, galera de Rondonó, pessoal de fora, Pedra Preta, Justineira, vai ser maravilhoso esse novo. Coloca um pouquinho, então, de labirinto para a gente conhecer. Vamos lá, então. Faz tanto tempo que saiu da minha vida Ainda estou à procura da saída Nesse labirinto de saudade e dor Eu já não sei se é uma bênção ou castigo Aquilo tudo que você viveu comigo Um grande amor que me pagou com solidão Mas com certeza no final do labirinto Eu consigo encontrar o meu destino Sacana! Estava apaixonado quando fez essa música? Despeitado, né? Não, não, é normal mesmo É aquela coisa Vai juntando uma coisinha em outra A gente acabou tendo a ideia E a música, então, mais animada As Minas Pira, é isso? As Minas Tá Louca As Minas Tá Louca, então Toca um pouquinho das Minas Tá Louca Gente, vamos convidar, então, olha Tem música romântica Tem música já pra brincar Pra levantar a galera DVD de Ouro Banco e Gabriel Vão prestigiar dia 10, sexta-feira A partir de que horas, aonde? A partir das 11 horas no Grand Beer Já vai estar ali O pessoal já vai estar começando a chegar ali Com a participação da galera Celso Cristiano Mais uma galera já Que já está no esquema já Mais ou menos umas 10 duplas aí Pra poder estar fazendo essa participação Com a gente aí Camarão de Open Bar também E barato! O shopping bar é antecipado agora 50 reais Na hora vai ser 80 E o ingresso pista, 15 reais antecipados E na hora 25 O pessoal quiser estar procurando aí Pode estar ligando, entrando em contato Ou diretamente lá no Grand Beer mesmo Procurando o pessoal lá da direção Lá no Grand Beer Os ingressos estão à venda Por favor me esqueça Não quero mais você Sai da minha vida É melhor me esquecer Deixei de ser desta Não quero mais te amar Sai da minha vida Com você não vou ficar 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 Com você não vou ficar